Música Fala galera, beleza? Galera pediu um guia de como pegar a armadura do Kirk, porque ela é pouco falada aí Então bora lá, vamos num guiazinho aí de como pegar a armadura do Kirk galera Primeiro passo galera, aqui em Depth, no esgoto Quando chegar nesses ratos aqui, tem que tomar muito cuidado e matar esses ratos aqui, meio rápido Porque o Kirk ele é meio fila da puta, tá vendo? Ele invade a gente Enquanto tem outros bichos atacando a gente Então já tem que dar uma limpada na área rapidinho E essa aqui é a primeira aparição que ele faz no jogo Eita porra, quem é quem é em Depth aqui, então no esgoto no caso né Já bem no finalzinho Eu gosto dessa lança pra caramba, só que eu não tô sabendo usar ela aqui direito não Ela também não tá upada não Venha, vem aqui Aí ó, lá foi no feijoeiro dele E gente, eu tô meio passando mal, não repara Eu também tô, todo dia eu tô morrendo né Aí eu vou colocar e pegar essa lança aqui galera, pra já resolver o bagulho rápido Beleza Primeira aparição do Kirk tá aqui, a gente é obrigado a vir aqui e matar esse Phantom dele E é obrigado a tá no modo humano também E tá aí a Barbie aí, a Barbie, a arma dele chama Barbie, velho Próximo passo Beleza, a próxima aparição dele é aqui Depois daqui lag, vocês vão ter que matar aquele gigantão da lava lá A lava vai descer Vocês vêm aqui, tem que tá no modo humano, beleza galera? E observação, vocês tem que já ter colocado a Lorde Vazio, beleza? Não adianta vocês virem aqui, tentar fazer ele aparecer sem colocar Lorde Vazio Que ele não vai aparecer Pelo menos pra mim, aqui não apareceu Aí ele vai invadir quando a gente tiver mais lá na frente Ele sempre espera, a gente já ir pra cima daqueles caprinha demon lá Pra aparecer o Kirk, que sempre é um filho da puta, velho Ele sempre arruma um jeito de te enrolar com outros bichos do jogo Ou NPC pra aparecer Vamos ver o que ele deixou aqui 26 mil souls 950 E vamos ver o que ele deixou aqui Geralmente nas três aparições que ele aparece no jogo Ele vai deixar a espada dele e o escudo, beleza? E não foi o caso aqui, mas beleza Aí, próximo passo agora Aqui é outro Olha só pra você ver como o Kirk é filho da puta, galera Aparece um NPC aqui, uma piru mansa Sei lá se separou Já foi, já Tem que matar bem rápido, galera Porque, como vocês podem ver Olha só, ele sempre aparece Se vocês demorarem Matar os bichos Geralmente, onde o Kirk aparece Vocês vão ter esse tipo de problema E se vocês não matarem os bichos da área rápida, beleza? Só que o Kirk Muita aranha pro seu caminhãozinho, pés, né? Aí, beleza Já matei o Kirk aqui Já vão ver Provavelmente agora ele deve deixar o escudo, né? Porque não deixou da última vez E é obrigado a fazer essas três vezes aqui, beleza, galera? Caso vocês queiram pegar a armadura do Kirk aí Eu achei bem interessante Ela tem uns recursos Aí tá aí o Spike Shield Muito da hora mesmo Essa armadura tem uns recursos Caso outras não tem Mesmo assim que diferencia ela Achei muito bacana Vou dar um warp aqui pra Última fogueira que eu tava sentado E dela aqui eu já vou lá pra Dante of Shows Dante of Shows Lá pra fogueirinha da Kilag A irmãzinha gotozinha A gotozinha da irmãzinha da Kilag É foda Beleza, galera Chegando aqui É só vocês olharem aqui pra trás Que olha lá Tá lá a armadura do Kirk Então vamos lá pegar a armadura do Kirk Já vou aproveitar pra colocar ela aqui, né? Para... Se eu colocar vai ficar completa Eu tô com o escudo Tô com a espada dele E agora a armadura aí Então vou colocar ela aqui rapidinho Eu tô aqui Tô com a Shows aqui Não vou nem estourar mesmo Esse save aqui É um save que eu criei mesmo aqui Só pra mostrar pra vocês aí Beleza, galera? Inclusive eu pretendo Tá mostrando mais armaduras aí Mais pra frente E vamos ver direitinho Como é que vai ficar esse vídeo aqui e tal Se a galera vai curtir aí Então nada mais, nada menos agora Do que testar, né? Bora lá Beleza Eu achei esse lugar aqui Um lugar bom pra testar Mas testar o que, velho? Velho, essa armadura É a única que dá pra fazer isso Olha Trum Trum Você rola pra cima do bicho E mata ele, velho Porque ele é cheio dos spins E tem um escudo dela também Que é muito eficaz também Eu não vejo Eu não sou Nunca fui assim De ver muita gente usando A armadura do Kirk Em PvP Eu mesmo nunca peguei Olha só, velho A armadura Tá dando Rolando pra cima do bichinho Que sacanagem Mas sei lá Eu vou tentar Eu vou fazer um teste aí Um PvP aí Vou dar um 360 Pra vocês verem Que é muito bacana mesmo Sinceramente Eu não tive curiosidade De pegar a armadura do Kirk Que foi a primeira vez Porque vocês pediram Porra Sinceramente Me surpreendo Eu achei muito bacana É claro que eu vou tentar Fazer uns PvPs com ela aqui Beleza, galera? Tá aí o peso dela aí E o tanto de poes Que ela deixa o seu boneco Tudo de bom para todos Conto com o like da galera aí Se possível, favorito E até mais, galera Fui, valeu E até mais, galera